Hoje nós vamos fazer um lindo barrado com esse tecido que é uma estampa digital da Ave Mortecidos. Cortei a estampa principal com 15 cm de altura e o composê com 9 cm. Vou costurar o bordado inglês e depois o tecido principal. Vou passar essa costurinha e desvirar. Olha como está ficando lindo! Depois disso eu vou colocar a cianinha na parte de cima e passar uma costurinha no meio. E aí você vai lá no ferro e vai passar e vai ficar aparecendo somente metade dela. E aí vamos pegar o direito do barrado com o avesso do pano de prato, passar uma costurinha embaixo. Depois disso desvirar, passar outra costurinha fixando bem. E aí você vai acertar as laterais do seu barrado no pano de prato e passar a costurinha final. Olha que perfeição que ficou! Me conte nos comentários se você gostou. Eu amei a minha combinação. E se você não me segue, comece a me seguir para receber mais dicas e já compartilhe esse vídeo com as amigas.